O Capitão América chegou ao fronte de batalha, mas não pense você que ele já nasceu herói, nada disso. Ele é o exemplo de que dentro de muitos de nós pode existir um herói, às vezes só é preciso dar uma forcinha. Quando eu acho que todos concordam que havia um herói, todos concordam que nazis era ruim, então inicialmente foi criado como uma ferramenta para a América durante a guerra, mas eu acho que o que representa é o que é certo, o que é bom. Eu fiz isso. Sim, sim, eu acho que nós fizemos. Como você se sente? Tô lá. Para dificultar a vida do mocinho, só um vilão à altura. Mas como em todo filme que nasce dos quadrinhos, fica a pergunta, será que os fãs ficarão satisfeitos? Se depender do esforço de Chris Evans, pode apostar que sim. Eu ovo meu esforço a eles, eles são os que eu quero fazer feliz, eles são os que vão ver o filme, e se eles não estão felizes, então nós não fizemos o nosso trabalho. Então, eu fui lá e lia um monte de livros, e tentou entender o personagem como eles fazem. Então, desde May até o primeiro mês de Dezembro, eu trabalhei todos os dias, a maioria das vezes seis semanas, e foram longas horas. Foi o filme mais exaustivo que eu já trabalhei. O que você fez você tão especial? Nada. Eu só sou um garoto de Brooklyn.